4 pessoas morreram após um grave acidente entre um ônibus e um veículo de passeio. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na BR-153, em Centralina, Minas Gerais. Segundo informações, o motorista do ônibus relatou que um dos pneus estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, colidindo com o carro. Segundo relatos, o ônibus transportava Romeiros de Alterosa. Após a colisão, o ônibus saiu da pista e tombou as margens da rodovia. O carro era ocupado por quatro pessoas. Três morreram no local do acidente, incluindo uma criança de três anos. A quarta vítima que estava no carro foi resgatada em estado grave e levada para o Hospital Estadual São Marcos de Itumbiara. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima também veio a óbito. Morreram no acidente Marco Aurélio, de trinta anos, as irmãs Natália de Lima Oliveira, de vinte anos, e Letícia de Lima Assunção, de vinte e cinco anos, e a pequena Vitória de Lima, filha de Letícia, de apenas três anos. Já no ônibus que transportava quarenta e dois passageiros, doze foram levados para hospitais de Centralina e Itumbiara. As vítimas sofreram ferimentos leves e moderados. Segundo informações, as quatro vítimas moravam na cidade de Dumont, em São Paulo. Os corpos estão sendo velados no Ginásio Municipal de Esportes do município, e o sepultamento ocorre na tarde deste sábado, no Cemitério Municipal. Os corpos estão sendo velados no Ginásio Municipal de Esportes do município. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri